César Carmago Mariano, pai de Pedro, passou por ele sem muitos carinhos. Seus olhos estavam tristes e vermelhos, sua barba feita e um braço enfaixado. De tudo, o mais estranho era o fato de estar ali pela primeira vez em pouco mais de seis meses, desde que havia se separado de Elis. O menino dirigiu-se aos adultos para saber o que havia de errado. — Nada, Pedro, vai brincar — disse uma das empregadas. O telefone da casa tocou e seu irmão João atendeu. Era o jornalista de uma emissora de rádio. — Bom dia, por favor, é da casa de Elis Regina? — É, mas ela não está — respondeu o garoto. — É só para confirmar. Soubemos que ela morreu nesta manhã, é isso mesmo? Com a maturidade de um menino de 11 anos, João sorriu sem graça daquilo que lhe parecia piada. Desligou o telefone e voltou a brincar. Pedro passou pela sala, ligou a TV e se sentou para assistir a um desenho no instante em que um plantão do Jornal da Globo começou a lhe dar as respostas que os adultos haviam negado. Morreu nesta manhã a cantora Elis Regina. O menino correu de volta aos grandes e cortou a conversa com a urgência das crianças. — Pai, a televisão está falando que a mãe morreu, é verdade? Os adultos já sabiam de tudo, mas só agora percebiam que era hora de cuidar dos pequeninos. O silêncio tomou conta da casa e os olhares ficaram sobre Pedro por uma eternidade. César o levou para o quarto com sua irmã Maria Rita para tentar dizer uma verdade na qual ele mesmo custava acreditar. A mulher que na noite anterior colocou os filhos para dormir com um beijo em cada um —